Então, pessoas, voltei aqui para continuar o nosso vídeo. Gente, olha a blusinha que eu falei pra vocês que é larga, mas é legal porque dá pra usar com leg, olha. Tá vendo? Então é isso. Se você chegou nesse vídeo agora, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, tá, gente? O que a gente vai fazer agora? Vou pro centro ver se eu encontro algum vestido de festa de madrinha. Então, bora lá! Bom, gente, já chegamos aqui. Estamos no centro de Limeira. E ali, olha, bem nessa casinha aqui amarela e do lado dela tem duas lojas de roupas de madrinha. Então a gente vai lá ver. Gente do céu, como vocês viram, eu tive uma opção de dois vestidos, eu ainda vou procurar mais e agora eu não posso procurar, gente. Gente, olha aquele tempo que eu mostrei pra vocês. Olha aí, chuva. Tô esperando aqui, gente, mas eu gostei dos dois vestidos, sim. Só preciso de mais uma opinião. Jesus, pessoas! Que confusão! Eu gostei de quatro. Esses quatro, cada um é um valor. Só que o que caiu melhor, adivinha? Qual que é? Adivinha? É o mais caro. Que droga, né? Porque, tipo, a gente não quer pagar tão caro numa coisa que você vai usar uma vez. E só que o meu esposo, adivinha? Ele também gostou do mais caro. Na verdade, eu gostei dos quatro. Só que o que caiu melhor é o mais caro mesmo. Então, vai reto, depois você desce. Então, e é o que ele mais gostou. Então, eu acho que é isso que a gente vai fechar. Mas, gente, meu Deus do céu, é duro, hein? Você pagar, tipo, pra um dia, né? Mas é isso. Aí, qual que eu fechar, que eu ainda não fechei, eu vou e falo pra vocês qual desses daí que é. E agora a gente tá indo ali na casa que vende coisas naturais, coisas fit, chás e tatatá, que eu quero ver o que eu compro lá. Eu preciso comprar aquele açúcar que a gente pode comer. Ai, meu Deus do céu. Chilitol, isso. É o seu produção. É, a produção. A produção falou. Ele falou que é a produção. Ele falou o nome pra mim. E aí, eu preciso comprar porque o meu acabou. Então, é isso. Já, já eu volto. Pessoas, vim aqui rapidinho porque eu achei que tava gravando um pedaço do vídeo que é quando eu comprei as coisinhas lá no... na loja Fit. E eu achei que tava gravando. Na verdade, eu tiro uma foto. Tipo, então... Deixa eu falar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei xilitol, pessoas. E eu queria também farinha de amêndoa, mas tava os olhos da cara, então eu não quis. Então, eu só comprei xilitol e comprei também uns... Como é que eu posso dizer? Era provolone desidratado. Chama provolone desidratado. Eles ficam tipo umas bolachinhas, mas é queijo seco. Eu acho que ele tira... No entanto, eu até explico sobre. Vocês vão ver aí que nem é tão salgado e tal. Mas foi isso que eu comprei lá, tá, gente? Mas perdi o vídeo. Gente, vim experimentar com vocês. Hum! É bom. E adivinha? Não é salgado. É bem leve. Eu acho que eles tiraram o salgado total, sei lá. Diminuiu. Bem suavinho. É bom de petisco, né? Gente, meu esposo já tá chato hoje, por natureza. Eu dei pra ele... Cara dele. Eu dei pra ele um desse aqui pra ele experimentar. Olha a cara disso. Ele nem experimentou, já tá com cara de nojento. Experimenta, que você prometeu pra ele esquecimentar. Direito, vida. Assim, não. Morde. É cheiro de queijo. É um biscoitinho, mas é só queijo desidratado. O que você achou? É bom. Tá vendo, gente? Ele é um nojo, mas ele fala a verdade. Quando ele não gosta, ele faz aquela cara de nojo, de chato. Mas dessa você gostou? Gostou? Que pena. Eu não vou te dar, é tudo meu. Pronto, pessoas. Já fechei. Vestido. Uma coisa a menos. Glória a Deus. Agora, tem que ver o sapato. Eu tenho o sapato em casa, mas eu, sinceramente, eu não sei se ele está bom, porque ele era de camurcinha e eu usei há muito tempo atrás. Eu não sei, porque esses tempos eu fui olhar, parecia que estava meio embolorado. Eu limpei. E aí, quando embolora, meio que seca a mursinha. Então, eu vou ver. Espero que eu não precise comprar. E mesmo assim, se esse não der certo, eu vou ver se a minha irmã tem. E se ela não tiver, aí não tem jeito. Aí eu tenho que comprar. Mas eu não quero. Tá bom, gente? Porque eu não quero gastar dinheiro. Então, é isso. Estamos indo embora para casa. Chegando em casa, eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer. E aí, a gente vai finalizar esse vídeo. Gente do céu! Já vai dar sete horas. Deixa eu ver. Faltar dez para sete. Eu quero fechar minha janela. Como vocês viram, eu estava na minha sogra e eu estava comendo o queijinho. Queijo minas. Comi um pedaço do queijo minas. E agora eu vou comer minha última coisa em casa. Que vai ser uma fruta, tá, pessoas? Então, chegando lá, eu corto rapidinho e mostro para vocês. Então, pessoas, minha última refeição é essa daqui, ó. Maçã verde. Vou ver. Deixa eu ver o coração. Nossa, um para sete. Eu vou terminar sete e pouquinho. Vou fechar minha janela. É isso. Refeição de hoje acabou. Gente, bora finalizar esse vídeo. Você viu o meu esposo? que pilantrinha ele estava aparecendo no fundo. Gente, teve uma uma pessoa aqui embaixo que falou das olheiras, né? Tipo assim, para mim me cuidar e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É exatamente o que eu estou fazendo, me cuidando. Porque há dois dias atrás, né? Que hoje é o segundo dia, eu estava deitando e rolando na jaca. E é aí que mora o perigo, né? Obesidade, e tal. E coisas que nos prejudicam, alimento que não é muito legal. Agora não. Agora eu estou tentando fazer a alimentação o mais certa possível. Isso tudo aqui, eu vou contar para vocês. Eu não contei para vocês. Eu tenho sim olheira, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem. E vocês sabem que eu sempre apareço aqui de cara limpa. Mas, eis que ontem, à noite, eu estava aqui, já era mais ou menos uma meia-noite. Eu estava indo dormir. Estava eu aqui, linda, bela, plena, indo dormir. Só que antes disso, eu fui ao toalete. Na hora que eu abri a porta do meu quarto, passou um boi indo debaixo das minhas pernas para debaixo das minhas camas. Da minha cama. Era uma barata. Era uma barata, monstruosa, e eu não tive paz mais nesta noite. Eu tenho que contar isso para vocês, para vocês saberem o que se deu as piores caras de olheira da minha vida que foi hoje que eu acordei. Foi o seguinte, gente, eu abri uma barata louca e entrou dentro do meu quarto. E eu não tive mais paz. Catei a vassoura, mesmo com medo, com nojo, o que eu poderia fazer? Só tinha eu nesta casa, porque o meu esposo trabalha. Fui pegar a vassoura, olhei debaixo da cama, ela estava lá. Eu cutucava, ela corria para um lado. Eu cutucava, ela corria para o outro. Beleza. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, me exulta, montar essa barata. Eu cutuquei, ela sumiu. Ela sumiu do mapa. E agora, não sei onde esta bendita barata está. Resumindo, nesta noite, que já era daí nesse mata, não pega barata, pega, não pega barata, já era uma e pouco da manhã. Resolvi, falei, não vou dormir, não acabei mais a barata. Deitei, apaguei tudo, fiquei só com o celular. Quando eu estou quase dormindo, me veio um cheiro. Um cheiro de quê? De barata. E eu falei, meu Deus do céu, ela está na minha cabeça. Acendi a luz do celular, olhei, olhei, ela não estava em lugar nenhum. Mas, gente, quem tem nozo, pavor, medo de barata, sabe o que eu estou falando. Eu estava sozinha, com um boi de barata dentro do quarto, que sumiu, e eu não sabia onde ela estava. Beleza. Toda vez que eu virava, eu falei, não, vou virar e vou pegar no sono. Começava a pegar no sono, vinha o cheiro da barata. Falei, meu Deus do céu, eu não tive mais paz ontem. Vocês não têm noção. Era três e meia da manhã, eu liguei para o meu esposo no serviço dele. Tipo, eu liguei só por ligar para contar o meu drama, porque ele não poderia fazer nada. Mas, eu liguei e falei, vida, tem uma barata aqui, eu não consigo dormir, porque eu estou sentindo o cheiro dessa barata nojenta. Ai, vida, vai dormir, ela não vai em cima de você, não. Tudo bem, todo mundo fala isso, não vai em cima, mas, e se ela vem? Quem que aí já sentiu? Uma aranha pernuda já caiu na minha cara e eu quase morri do coração. Tudo bem. Ai, fiquei com medo, mas, né, falei, então eu vou dormir com a luz acesa, porque quem sabe assim ela não vem em cima de mim. E, gente, e vinha o cheiro da barata, e vinha o cheiro da barata. Eu não sei onde que essa bença está. Não é bença, gente, isso não pode ser bença. Eu não sei se ela está ali nas caixas, se ela está aqui, se ela está aqui, eu não sei aonde ela se enfiou, mas ela estava aqui no quarto. O que aconteceu? Antes de a gente procurar o vestido, meu esposo encheu aqui de veneno para ver se dá um fim. Mas é isso, gente, a minha história, o meu drama com a barata foi esse. Foi por isso que daí, gente, para quem foi dormir 4 horas da manhã, aí não deu o pé, né? Aí a cara acordou mais acabada do que nunca. Mas tudo bem, mudando de assunto, se foi só um esclarecimento básico sobre baratas, misericórdia. Agora, o que vocês querem saber, né? Bruna, qual vestido você escolheu desses 4? Então, pessoas, como eu disse, foi o que o meu esposo mais gostou mesmo, e foi o mais caro mesmo, e que, para mim, eu achei que ficou melhor no meu corpo, vestiu melhor. Para mim, eu não queria o mais caro não, viu, gente? Eu queria o mais barato mesmo, mas fazer o quê? Eu não ficou bom, assim, eu não ficou do jeito que eu queria os outros, ficaram bonitos, no entanto, que eu gostei de 4, mas não ficou do jeito que eu queria. Então, levamos esse mesmo. E qual é, Bruna? É esse daqui, pessoas, é o vestido número 3. Esse vestido aqui, que foi o que a gente mais gostou, e foi esse que a gente fechou. Então, é isso, bora, então, continuar o nosso foco para o dia 26, que é o Projeto Madrinha, e bora, também, continuar no foco para o nosso Projeto Peso Ideal, não é mesmo? E é isso mesmo, hoje eu estou meio grog, porque já é a segunda ou terceira vez que eu gravo esse pedaço da barata, que até é isso, o celular não está me ajudando, não está me ajudando. Mas, então, é isso, beijo, beijo, fiquem com Deus, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.